Novo Parazenha, o som da agressividade Pra ver o mar, meu amor vou te levar Sol de verão, o amor não tá no coração A juventude sai pra passear Na areia do mar, todo prazer conquistar Vou me queimar, sol de verão Amigo Luca, da Bebezão Turismo Como que viaja nos quatro cantos do estado do Pará Sempre que sempre, escutou-nos o set Você trouxe o Paredão Parazenha Para Bebezão Turismo Alô, galera do Paredão Parazenha Praia do Sol Vou te levar Lá na praia do Pará Esse set também o Fábio vai escutar Lá na JBL 1620, Lucas Lá na JBL 1620, Lucas Olha aí, JBL 1620, Lucas Próximo sábado e domingo Tem um festão aí No bar, da Miganara, é isso? E no domingo tem um torneio Ganhou, levou, papai Nessa manhã Brilha o sol de verão Pra ver o mar Meu amor Segunda-feira aqui Levar No festão do comercial do Valejão E o som da agressividade vai machucando Brilha o sol de verão Pra ver o mar Sem papo furado, Fadão Levar Eu estou do seu lado E quero te ver chapado Com o pó do amor Se você é careta Fique logo ligado O traficante chegou Onde ele tá? Eu estou do seu lado E quero te ver chapado Com o pó do amor Nonato do Pará Nonato do Pará Pará Parazinho Paredão Fica sintonizado Totalmente ligado Em um só coração Aí o Benecino fala assim, ó Vamos lá, Donato Carente, venha ser dependente Desse mal natural E esse seu traficante Tem amor o bastante Pra elevar Olha essa moral pro gerente aí, Genilson Gerente Benezinho Esse nome tem peso Sou traficante Sou, sou, sou Traficante do amor Sou, sou Traficante Lá de Aturi aí Também deu show a parte com a gente Estamos no Baile da Saudade Na segunda-feira Traficante No festão do comercial Aqui no Marejão Bora, Pitbull Aqui curtindo comigo Bracinho Calma que é sem gracinha, Júnior Vai Nosso prega eu vou cantar Nonato do Pará Nosso prega vai tocar Do Pará Eu sei que você vai curtir Aqui A banda sabor açaí Aqui Aqui Ela tem um sabor diferente Que vai contagiando a gente E o brega vai? Brega como esse eu nunca vi Por onde, Júnior? Por aqui 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 É o som da banda Sabor açaí É diferente pra valer Aqui 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 Não se compara ao gererê Sem traficante nem ladrão Mas abra o seu coração Que ela tem sabor diferente Que vai contagiando a gente Brega Super abraço Da família do comercial também Incansavelmente hoje Tirando pra tomar uma cerveja Daça De vestida boa na moral E mais uma tradição Que acontece todos os anos Aqui no Marejão E eles estão aqui De parabéns hoje Vou cantar A banda metendo churrasco Aquela gelada pra ideia Brega vai tocar Eu sei que você vai curtir Bora Luiz Com a banda Respeita o papai Que ele tá na área Luiz Mais uma Paredão Parazinho Aqui No Parazinho Altofalante Não sente dor Se o beijo não consegue ficar Quando a gente ama Gosta de beijar Um beijo gostoso Faz delirar Quando a gente beija Não quer mais parar Tem gente que beija Quando está dançando Quando está sorrindo Quando está sonhando De todo jeito O beijo vai rolando Rolando E não quer mais parar Ai como é gostoso beijar Que beijo bom Que beijo bom Beijo gostoso Gosto de bom Merezinho gosta assim ó Que beijo bom Bom Beijo gostoso Gosto de bom Tem gosto de pera Ufa e maçã DJ Nonato do Pará Ele não toca Ele brinca Ele gostou Eu disse que meu beijo Tem gosto de amor Eu disse que meu beijo Tem gosto de amor E a galera de São João Tá todo mundo junto com a gente Galera de São Raimundo Tá aí ó Um abraço com muito carinho Vocês aí Alô Júnior Motora Um abraço pra você papai Bora pra cima vai Vale Hoje a vez Passeando pela rua Encontrei o Benezinho E começou a me pagueirar E eu fiquei interessado Na donzela Olha como ela fazia Benezinho Ai bebê Muita gelada Muito papo Muito som O negócio tava bom Eu resolvi me adiantar Gerente Benezinho É Gerente Pesadão E fomos parar no motel Onde o negócio ia pegar A nega tinha um requebrado Um remexinho Não dá lavoura da produção E mandava eu gostar E já fazia mais ou menos cinco horas Era pra dentro Era pra fora E ela nada de dançar E ela gritou Ela gritou Ai Quero mais 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 E nessa hora O negócio complicou Como ela gritou Benez Eu não acendia mais Ela gritou Mais 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 Não teve jeito A minha marca e ninguém sou Minha agulha entortou Nem pra frente Nem pra frente Bola de bacante Assim para a Zino Vai Bacão gosto de fruta Que deixa atinar minha boca Ai que coisa louca Eu gostei daquele beijo Cheio de desejo Me sente tão envolvente DJ Nonato do Pará Ele é foda Ele toca pra caramba De fazer amor comigo Foi muito bacana Quero outra vez contigo Deitar na tua cama Agora te ver sorrir O homem vai escutar esse set aqui Na JBL 1620 Mas é legal demais Mas é legal demais fazer amor contigo Mas é legal demais Aqui Amor contigo Aqui Mas é legal demais Fazer amor contigo Para cachorro Mas é legal demais Mas é legal demais Hoje matando a saudade da última noitada Não é cachorro Tem que tocar Cheio de desejo Me senti tão envolvente No teu corpo Eu vim aqui Eu vim aqui só pra te ver Eu vim aqui só pra te ver Oh meu amor Eu tô ligado em você Eu tô ligado em você Aí o Deguinho pede pra dar uma chance O meu coração já não sobrou O Deguinho dá uma chance Aí Deguinho O Deguinho só olhando pro salão não vai Eu quero dançar com você E o Lucas de Donato Hoje eu quero o set do Parasino Eu tô de férias Eu quero escutar no Paredão Vitória A imagem do Rio Guru Vibra Para as emoções Eu vim aqui só pra E o Paredão Vitória Vem aí daquele jeito Mais forte e agressivo Hoje ele tá fazendo farinha Lá em São Miguel do Guamá Tá de todo e esquece de mim 3, 2, 1 Vai mais uma Você que gosta muito de beber Fim de semana é um barato Pode... Ele tember o quê? Serpa pra matar-te com esse col Mas você tenha cuidado com o famoso rupinol O rupinol é uma droga perigosa Que a gatinha usa para lhe roubar Quando me contaram que no tempo do caldeirão do Alain Você fica rupinol Vira a volta o geniço Pegava rupinol na cara Ela te chama de céu E o Fábio? Ela leva teu anel Ela te chama de pão Ela leva teu cordão Ela te chama de amor Vai sentir muita dor Ela te chama de amor Ela te chama de amor E leva tudo que tu tens Ela leva tua carteira E leva até tua pulseira O rupinol é perigoso Tu não levantas da cadeira O serviço está pronto Estás todo depenado, otário Me toca um cisco O Rupinol é muito ingrato Vou tocar mais uma, assim mais uma Eu me amarro todo dia Eu bebo certo por tua fantasia É meu tesouro E também um super abraço E não te trago Passando com o Duru aqui do Varejama, é isso? Aqui no Sol, na Crescentidade, Guazane Bora, padrinho Olha que tá começando segunda-feira da ressaca Aniversário do comercial do Varejama É mais gostosa do Brasil Próximo final de semana, gente, tem um encontro marcado também Lá na Vila do Acará, no time No aniversário do time BSG Ele me atende A volta do Paredão Balazinho na Júnior Eu danço brega sem parar Contexto varado E vem a sede, eu quero tomar O amigo Alex do Palmeiras São bem com trevas Na verdade, o Alex lá de Palmares, o Neilson De São Raimundo Da inspiração O amigo Bequins Cerva Homem do Valdeano Água Azul Tá certo E de Isaac Alokiel Que é o Monteiro e só vai Quando ele levar o CD pra curtir Cervei a cerveja que me A inspiração Eu bebo Cerva Lá em Goiás, é isso? Cerva Eu sei que você é foda DJ Nonato do Pará DJ Nonato do Pará Esse tem a senha Os braços de uma morena quase morro Um belo dia Ainda me lembro do cenário de amor Um campeão aceso, um guarda-roupa escancarado Vestidinho amassado de baita de batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede convidando a balançar Um cantinho da cama, um rádio a meio volume Um cheiro de amor e de perfume pelo ar Onde o geniço vai dormir? Numa esteira O seu cavalo pega Usando o sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alforço de casa Saca aí, Luiz! Saca só, malandro Minha morena me beijando Aí o Benazino chama Mononato Fotografando o cenário de amor Já! Amiga Marielle, tomei nada Bora, Marielle! Uma morena quase morro Um belo dia Ainda me lembro do cenário de amor Um campeão aceso, um guarda-roupa escancarado Um vestidinho amassado Debaixo de um batom Um copo de cerveja Uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No cantinho da cama, um rádio a meio volume Um cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alforço de caçador Que tentação Minha morena me beijando Feito a ver Que a lua Tem coragem de freio Segurar um litro Eu vou me lembro do cenário de amor Uma esteira Comigo, hoje o motora, mais esteira Usando o sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alforço de caçador Que tentação Saia toda noite procurando O amigo Naldo E o lado de atorinha aí também com a gente O parceiro Robertinho Lá da Vila Nova E junto Curtindo o Pareidão, o Parazino e o Saramana Ouvindo lá de longe Me encantei Com a música que vinha Delirei E saí correndo pra dançar Brega, brega Vou marcar Puxo o moreno Encoço bem no peito e danço Brega, brega Sem parar Danço, balanço, faço sapatinha E não vai me quebradinha Me quebradinha Aperto a cinturinha Aperto a cinturinha E com jeito Começo a girar O amigo Mequins Do Valneário, Lago Azul Domingo, a gente Chega Vou marcar Puxo o moreno Encoço bem no peito e danço Brega, sem parar Cinturamente é papai do ano Né, Miguins? É isso, faço sapatinha Milhão tá chegando aí Tá bem quebradinha A pai do ano, baby Aperto a cinturinha Aperto a cinturinha E com jeito Começa a girar Jackson, Jackson, Jackson Fala aí, Brando Essa música tem Nerezo Certo Essa aqui tem Toma, ló, 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 ló Já eu vou Só Toma, ló A indignar Atro do Pará Vai pra cima Venha, meu amor Vamos dançar Pois o luxuoso vai tocar Com o jacção Vou te levar Nas ondas do melhor Som do Pará Venha, meu amor Venha me abraçar Venha me beijar Me devorar Até que na brega Vai rolar Hoje nada vai Alô, Sérgio, traz o livro, Sérgio Boa, Roa, Roa, Roa e GIs O Jack Sum é bom demais Onde estiver eu vou atrás E no comando ele traz De ti ti agondou De bola é som de Segura a onda se é capaz Tem que ir ao breve eu vou dançar Com o Jack Sum eu vou Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa É o Parazinho O som da agressividade Tocando pesado pra você O DJ que toca tudão Chegou DJ Nonato do Pará Preciso me entregar O meu amor Dá meu carinho pra ela O meu calor Vou dar todinho pra ela Só pra ela Só pra ela É só dela É só dela O meu carinho de catarro e deixa eu ficar com mesa Fica sempre a me virar Eu quero com ela Eu preciso, eu preciso Eu preciso, eu preciso, eu preciso Eu preciso, eu preciso, eu preciso me entregar Aí tu fala assim, ó O meu amor Vou dar todinho pra ela O meu calor Vou dar todinho pra ela Só pra ela Só pra ela E o Nonato É só dela É só dela Só pra ela Olha o papo do Fábio, Bené É só dela É só dela Hoje eu acordei do saudade No canto de você Diga que eu sou pergunte Mas ninguém me vai ter É só dela Quando o DJ tocar Essa brincadeira Você vai ouvir e lembrar Da nossa louca paixão Lembra quando a gente se amarra Seu belo do ar Ouvindo esta canção tão linda Eu fui me apaixonar O, 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 o É Nonato do Pará Do Pará Nonato do Pará O, 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 o Vem, ele é uma das E a galera do comercial Tá todo mundo em peso E o churrasco rolando solto Toda a galera de Sorraimundo por aqui com a gente Abraço, muito carinho Meu amigo Pitbull Tá por ali também O motora tá no apoio aí, né, meu irmão? Espeço do DJ cantar Estou por esta canção Esta canção Pra ela eu vou declarar Fábio Silva Reboque Silva FFJ Matriar de Construções Espeço do DJ cantar Alô, cachorro Um abraço pra você, cachorro Estou louco, apaixonado, meu bem E com você eu quero gritar Oh, oh Oh, oh Quero ver seu amor Oh, oh Oh, oh E ele é uma das Aqui o Menezino chama o cachorro ao vivo Cachorro Quero ver seu amor Oh, oh Oh, oh E ele é uma das Vamos machucar, vamos tocar desse jeito aqui, vai Deixa Que eu mostre pra você Alô, gançor Manda um pacote de cerveja pelo Simário, lá na pontinha Meu amigo Lucimário está aqui comigo, um abraço pra você, bebê Chega de tanta desilusão Alô, bebezão turismo Um abraço de toda a produção do Parazino pra você, papai Mais discussão Você sabe que você tem morama aqui comigo A gente já brigou demais por besteira E tudo que essa gente quer É ver a gente separa Meu amigo Iria, amiguinho Patrocinador oficial do Parazino Essa aqui ele vai escutar lá no Classic Pressão Açaiteu, Abragança, Abragança, Belém, Belém, Açaiteu O Ilhame do Classic Pressão E o Fábio vai escutar No JBL 1620 Reboque Silva EFFJ Materiais de Construção O nosso romance nunca vai acabar Começou um beijo sob a luz do luar Me tirou os pés do chão Me queimou Eu frutuei o teu amor As luzes molhadas dos teus olhos me cegam Tuas pernas me laçam e a teu corpo me entrego Ardente como fogo Eu sei que mais Vamos lá, Donato! Profissionalismo E o destino revelou um dia eterno, eterno Eita consagrado! Eita consagrado! Essa aqui vai escutar no Paredão Vitória, 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 Vitória Encontrei você Ser tudo o que eu quis Meu sonho é ter você Eu sei ser feliz Encontrei você Ser tudo o que eu quis Meu sonho é ter você Eu sei serei feliz Tirei o mundo inteiro No modo de dizer Andei no meu país Para encontrar você Teresina, São Luís A ilha do amor Fala, Jacaré Vá lá e pra cá, Jacaré Não alivia, vai! A ilha do amor Recife, Aracaju Parei em Fortaleza As praias do Nordeste Que bela natureza Jacaré O prostituto chegou Ser tudo o que eu quis Meu sonho é ter você Eu sei ser feliz Encontrei você Bola, Cassino, no pacote aí Ser tudo o que eu quis Meu sonho é ter você Eu sei ser feliz Palmas, Campo Grande Goiânia e Cuiabá Brasília, São Paulo Rio e BH Batoqueano, Batoqueano Batoqueano, Batoqueano Assinou na dor Você não apareceu Endoideceu Meu coração enlouqueceu Como é que você sai tão cedo E não avisa ele Depois chega tão calado E não explica o que aconteceu Eu acho que mereço de ti Uma explicação Eu vou tirar o pensamento bem Já vou te mostrar um vídeo De uma adaptação no ventilador Então vai Tudo o que foi É que eu perdi o amor Opa, lindo Tirava o tempo na vida Você me explicou E não adiantou Meu coração continua Com ciúme, meu amor Você me explicou E não adiantou Meu coração continua Com ciúme, meu amor O bala machucando Assim, ó Hoje no varejão O festão do comercial E também se certo Vai ficar marcado aí Hein, Merezinho? O meu menino na Elso Lá em Goiânia O homem que tem um som A paz poderosa Que o Parazinho Diz que vai chegar E vai botar do lado Tá trabalhando mais de um ano Pra trazer ele pra cá Enlouqueceu Aí, Chavinho Como é bom Fala, meu menino na Elso Sabe que é nó, diga a sala Vai tocar mais uma Sinonador A 10 e a faixa Já tá na área É ele mesmo DJ Nonato do Pará Calma, Sérgio, calma Meu amor Acabando o sete Preciso de você Onde? Aqui Aqui Baredão Baredão Barazinho Meu bem Sem o seu calor E aí, Ana? Ana Meu amor Tu te vôs Aqui O homem De acena, papai Cê De estar sozinho Meu bem Sem o seu calor Por que eu vou dar por que por quem você sabe que eu sou você Um abraço pra ti também, papai Ninguém meu, amor Preciso de você aqui Cansei de estar sozinho Só pra gente lembrar tudo que marcou, senhor Quando o amor invade, o coração acende, sai do sério e fica cega de paixão Cega de paixão Só faz sentido a vida, se aqui comigo pode estar o meu amor Nem juntinho o meu amor DJ Nonato Por você eu faço mil loucuras, sou capaz do mundo todo lidar E os momentos de felicidade nunca mais vão deixar acabar Porque descobri que eu não vivo sem você Descobri que eu não vivo sem você Descobri que eu não vivo sem você Meu amor Quando o amor invade, o coração acende, sai do sério e fica cega de paixão Cega de paixão E só faz sentido a vida, se aqui comigo pode estar o meu amor E junto do coração acende, sai do sério e fica cega de paixão Por você eu faço mil loucuras, sou capaz do mundo todo lidar E só faz sentido a vida, se aqui comigo pode estar o meu amor E os momentos de felicidade nunca mais vão Oh, 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 oh E aí, Bodinha Tu saiba, papai Olha ele Olha a caretinha aqui, papai Vai Fala, meu amor Meu amor, não me deixe por favor Viver o nosso sonho, nosso sonho de amor Sem você que eu sei que vou me perdoar Sem você que ainda me amar só não quer me perdoar Meu amor, não me deixe por favor Vem viver o nosso sonho, nosso sonho de amor Sem você que eu sei que vou me perdoar O amigo moço vai realizar o sonho dele Sem você que ainda me amar só não quer me perdoar Já falei pra ele que ele vai realizar o sonho dele Lá na Serra do Briar, no Festival do Caranguejo Vou levar ela pra dançar No Parasíneo Tá tudo certo, né gente? O Genilso aprova e assine mais O Genilso quer um número também Eliane Marcas Forro PVC Dois Irmãos LC Construções Patrão Naelson da Pescada Professor Orlando Professora Socorro Miranda Reboque Silva EFFJ Materiais de Construção Lembra dos momentos de Samuel Danai Quando o nosso amor incendiava a cidade Sei que essa chama não se apagou Vamos tentar juntos acender o nosso amor Eu vi seus olhos tristes Uma lágrima cair E o jacarã pra lá e pra cá, jacarã A noite vem caindo Viu teu rosto tão bonito É hora de partir, adeus Mas brevemente eu vou voltar Eu não vou ficar sozinha Eu não quero mais sofrer Por isso não me deixe Eu preciso de você Me dê um pouco de carinho Onde foi que eu errei? É muito cedo pra você me deixar Procure logo entender Que o nosso amor não morreu Me dê um pouco de carinho E também só avisando Que eu errei Dia 28 Aniversário do Jumar E a família comercial do Varejão Entender que o nosso amor não morreu E tá tudo liberado, lembra aí Ouvindo o som dos papéis Um pouco de 100 quilos E a gelada pra galera Voltar Sucesso total, aniversário do Jumar Eu voltarei pra ficar contigo Eu não demoro Pra você vou voltar Volte logo Pra você eu vou voltar Volte logo Pra você eu vou voltar Volte logo Volte logo meu amor Voltarei Volte logo meu amor Voltarei Volte logo meu amor As vezes eu te acho tão complicada Não consigo entender O que nos afasta E só aumenta a dor Tira um coração O tempo Eu sofro pra ter você Os amigos lá de São Raimundo Domingo a gente Toda a galera aqui presente Um abraço pra vocês aí Onde você está Se está pensando Pois quero que saibas Que a gente não parou de pensar Sem seu amor Eu vou ficar nas nuvens Não me deixa Meu bem Não me ilude Vem me abraçar Aquece meu coração Rapaz, o Fábio tá diferente hoje, né? Não sei porquê Não me deixa nessa solidão Tomou todas no Giz ontem Vejo o fogo dessa paz Agora, né, Bené? Chegou Conforta essa emoção Aqui que eu me conto Chegou de tudo hoje É toque a do dama, senhor É toque a do dama, senhor No silêncio da noite No silêncio da noite Me chega O Benezino diz que vai dar ele a primeira Me deixa na boca Me deixa louca Professor Zeca Seguidor do Parazino Seguidor do Parazino Aí no canal do Youtube Bora Zeca Um abraço pra você, mano Tamo junto Me cobre de beijos Bora Zeca Bota o número aí pro cara, velho Bota o número pro cara Eu navego no mar de amor e paixão E trago todo o meu coração Que detalhe hoje só é A gerência que vai beber A produção vai ficar só olhando, né, Genilson? Senão amanhã não tem trabalho Eu navego no mar de amor e paixão É só o Bené, o Nonatos, o Fábio e o Genilson Oh, meu anjo negro, anjo negro Meu anjo fã Oh, meu anjo Amigo Zeca Nosso professor Seguidor do Parazino No canal do Youtube Vai ficar barvado lá Zeca Anjo negro, anjo negro Meu anjo fã Oh, meu anjo negro Anjo negro Como eu tinha Tá no Santa Luzia Foi oito litros, foi DJ Wallace Vem jogado Já Para sim DJ Nonato No Pará Caminhando e cantando e seguindo a canção Pelas ruas Eu não sei por que o Bené gosta dessa música Vai Eu tenho dois anjo fã Eu tenho dois anjo fã Você me explica Tudo é o descober Eu a ex-mã É, gofá, bebê, eu meio muito pouco Veja a minha Leva do Genilson Toda novela tem seu final Toda novela tem seu final, mas esse é o medo Papel de um homem fatal A minha vida ficou complicada Porque eu tenho duas namoradas A minha vida ficou complicada Porque eu tenho duas namoradas Eu tenho dois amores, não sei como explicar Quando ela descobriu Baragassoma no pacote aí Pro amigo Gilvan E a família comercial Principal Minha novela Principal Principal Da minha novela Sua noite Atravessou no meu caminho Feito vendaval E virou tudo de pé na cabeça Foi meu bem, meu mal Atravessou no meu caminho Feito vendaval Aí quatro da tarde, Bené O Fábio me ligou Na cabeça Falando assim, ó E eu de roupa logo me entreguei Acreditei Por teu sorriso lindo Logo E já já mais vingo pra galera aí Tá bom? E você, você, você Você é o de roupa logo me entreguei E a pulsão do meu amor Feito em chão sozinha Você é o de roupa logo me entreguei E a pulsão do meu amor Me entreguei o seu carinho Profissionalismo Experiência Carisma E habilidade Na arte de tocar Esse é o DJ Nonato do Pará Bora tocar marcante Então assim para a cena Bora Bora detonar a cena marcante DJ Nonato do... DJ Nonato Ai, DJ Nonato do Pará DJ Nonato do Pará O DJ diferenciado dos iguais Eu preciso encontrar outra vez Pra voltar a ser feliz Eu preciso te encontrar outra vez Não quero mais passar O meu olhar Para jacaré É pra lá e pra cá, bebê Se Deus puder me ouvir Vai trazer você Pra mim outra vez E pedindo ao Senhor Que traga de volta O meu amor Pra mim outra vez E pedindo ao Senhor Vai trazer você Sem você não sou nada Não sou ninguém Não posso sorrir Não posso estar bem Todo mundo é feliz Só eu que não sou Hoje não estou com você Meu Deus e amor É de festa Estou a chorar Considerado meu grande amigo Amigo Moza O cara que é fã da empresa JG Pescado Eu não sei o meu amor Sem você não sou nada É os filhos mais velhos Do Nonato do Pará Que do Parazinha Esses dois moleques aí Tem a cena E vai dançando Vai dançando Assim, Nonato 3, 2, 3, 2, 1 O meu amor O amigo Alex do Palmeira Eu te dou minha vida Alô cachorro, cadê você papai? É feita pra mim É feita pra mim Não pode me deixar A luz da minha vida Não pode apagar Olha pra mim E me diz Meu amor Se também não sofreu Quando a gente acabou Naquela noite Quando eu te liguei Eu senti na tua voz Um vibrato de dor Foi tão ruim Eu também chorei Quando a gente se deixou Olha pra mim E me diz Amor Que não vai mais terminar Foi tão ruim Eu também chorei Quando a gente se deixou Agora o que me resta São meus pensamentos Suas fotos pelo chão Fotos pelo chão E uma lá Não podia evitar Adoro esse seu jeito De amar sempre meu corpo Eu queria tanto Que você me entendesse Um pouco mais E hoje tá autorizado A tocar a música do Venezinho De novo Por isso escrevi A canção Eu fiz pra fora E um detalhe muito grande A volta do nosso vareidão Parazinho Aqui no varejão Atralizando a festa aí Da saudade em janeiro Eu vou Eu vou E saber aonde está Tom branco Para pra cima Que o bagulho é doido Quem sabe vai cantar comigo assim Eu fiz pra poder te falar O DJ que toca tudão O DJ que toca tudão A voz que toque em seu coração É o baile da saudade E você recorda assim Grito por seu nome Sem parar E saber onde vou Te amo e peço pra voltar Pelo nosso amor Amor da minha vida Eu te amo tanto Que não sei como te falar Palavras não vão poder te dizer Parazinho Vamos lá Donato Parazinho Tocando Em 3.3k Não dá Não sei Não dá É bom poder beijar Amor que o corpo Tu é um cara que eu tenho Tira o chapéu Prazer no teu olho Eu falei que eu tava doente Foi o primeiro aí lá Quando ele me viu daquele jeito Teu coração é forte Quando Ação Começa a se arrumar Viver O amigo Naldo Giaturi aí Robertinho da Vila Nova Junto com o Paredão Brasil Não dá Ele tá afim de escutar Aquela que fala amor e loucura Não dá Então deixa comigo E após o vinho Eu vou tocar tomando Pelo nosso amor Vou até o infinito O que? Nada é mais bonito Do que amar você Pelo nosso amor E o Jair Nilson já falou Se abandonar Nanata Toma cuidado com tua vida Era bonito Do que amar você Venha meu amor Não me deixe assim Preciso de você Aqui perto de mim Tenha dó Venha por favor Estou querendo alguém Como você aqui Pra me Fábio Me beijar Me fazer feliz Como eu sempre quis Você é minha paixão É o meu dia Ensolarado Ficar com você É como o sonho Acordado Acordado tudo ver E não ter Um dia Jair Luciano Falta tudo Apaixonado estou Ó lua que vem Traga ela por favor Direção do comercial Joya rara Ainda muita carne Galera tira no churrasco Pra ideia Ficar com você Tomando aquela gelada Sonha na cor E a gente vai tocando As melhores A saudade Tudo que marcou Após essa aqui tem bingo Após essa aqui tem bingo O meu amor Vira um brinquedo pra ti Uhuuu Uhuuu Uhuuu